A EP Renovar significa muito para mim porque simboliza uma fase muito emblemática, não sei se esse é o termo certo, mas uma fase em que eu sentia uma necessidade muito grande em me renovar, passei por algumas coisas pessoais e profissionais, se assim também posso dizer, e houve a necessidade de melhorar o meu trabalho, levar a minha cena para um nível de silêncio e renovar a minha pessoa no seu todo. Renovar porque decidi intitular a EP Renovar, porque eu estava a passar por algumas cenas e a necessidade que eu sentia era de renovar. Eu quando comecei a fazer as músicas da Renovar, nem eu sabia que a EP ia se chamar Renovar, mas à medida que eu fui fazendo, era como se fosse um puzzle, as coisas foram se encaixando ao mesmo tempo e juntando o feeling e a necessidade realmente de se melhorar, aquilo eu acho que fez todo sentido, é o intitular a EP Renovar, tanto porque as músicas transmitem essa mensagem, transmitem essa sugestão de experimento melhorar. Eu achei que fez todo sentido, é o intitular a EP de Renovar. O projeto reflete sobre a minha vida em muitos aspectos, nos aspectos mais importantes que eu assim posso dizer é o meu lado pessoal, eu passei por uma cena, perdi o meu velho e quando essa cena aconteceu foi tipo, tiraram-me o chão, bro, e depois daquilo foi como se aquela situação toda fosse o gatilho para eu realmente sentir a necessidade de melhorar. Olha, agora tu tens que... acorda, bro, tu tens que... E ah, foi algo tipo, chocante mesmo para mim, eu fico um bocadinho sensível a falar disso, mas foi exatamente assim que aconteceu para mim, eu senti aquela necessidade de querer melhorar, agora é para valer, agora tu vais te melhorar e tens que fazer isso clássico. E no lado artístico, foi mais pela necessidade de entrar para um mercado mais abrangente, carregar mais no nosso mercado nacional e internacional, quiçá. Eu tinha, digamos que eu tinha algumas debilidades, eu tinha que arrumar a casa antes de apresentar as cenas como eu estou a apresentar agora, e eu senti essa necessidade, por isso é que a EPR Novar representa esses dois, como é que eu posso dizer, esses dois lados na minha vida, o lado pessoal e o lado artístico. Acho que praticamente dois anos, porque algumas músicas já foram gravadas no ano passado, no princípio do ano passado, eu lembro que a música Só Precisas foi gravada em fevereiro de 2019, e a música Estás a Melodir foi gravada em julho de 2019 também, e algumas músicas entre essas datas, a última música a ser gravada foi a música Louco, que foi gravada em fevereiro deste ano. Então, acho que praticamente demorou dois anos, a contar assim, tipo, dois anos, e é isso. O processo de criação da EPR Novar foi algo muito interessante para mim, porque acabamos por todos nós vivermos uma experiência fantástica. Acho que nós aprendemos muito com a Renovar, digo isso eu, Samuel Clássico, o meu produtor, Márcio da Vero Moda, o meu beatmaker, Bobby on the Track. Esse efeito chegou até a minha produtora, a Piri Line. Acho que todos nós sentimos um efeito muito, muito grande, muito forte, quando trabalhamos na EPR Novar, porque as músicas, as técnicas que nós usamos, a correria toda, nos ensinou muita coisa, mas muita coisa, nós conseguimos aprender muita coisa. Era como se nós estivéssemos num processo de evolução. À medida que nós trabalhássemos, à medida em que nós estávamos a trabalhar na Renovar, automaticamente nós também estávamos mesmo a nos renovar, like, já, estamos a mudar o mambo. Estamos a mudar o mambo e eu me lembro do meu produtor, eu e o Márcio, meu produtor, estávamos no estúdio e estávamos a falar sobre a EPR Novar e eu me lembro dele ter mostrado algumas músicas antigas minhas e estávamos a comparar as masterizações, misturas, as letras, o flow, as técnicas de canto e tudo o resto. Comparando com a EPR Novar, nós conseguimos dar, like, um passo bué, bué, bué grande, bué gigante e eu tenho a certeza que o pessoal lá em casa vai conseguir sentir esse efeito, principalmente do pessoal que ouve Samuel Clássico desde 2000 e Huawei, 2012, 2013, 2014. Era um kid e fazia música com o mesmo love que eu faço atualmente, mas não tinha tanta experiência como eu tenho atualmente. Então, esse processo da Renovar foi muito impactante e muito do que nós aprendemos aqui na EPR Novar vai ser usado para mais projetos. Eu tenho a certeza que muita gente, produtores, músicos, amantes de músicas, vão conseguir sentir esse impacto do nosso trabalho na EPR Novar. Acredito que sim. O que nós queremos transmitir com a EPR Novar, nós queremos deixar a mensagem de experimente melhorar. Nós não estamos a dizer que tu tens que fazer isso, ou tu tens que ser isso, ou tu tens que ser aquilo, mas dizermos que olha para ti mesmo, olha para as coisas que tu fazes, olha para a tua vida, qual é o teu propósito, qual é o teu objetivo, o que é que tu acreditas, estás a lutar para quê, estás a fazer o quê, bro, nós não queremos saber. Olha para tudo isso, experimente melhorar. É o que estamos a sugerir na EPR Novar.